Música Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30 Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Tomar sobre nossas costas o jugo de Jesus, o peso de sua cruz. Querido irmão, querida irmã, nós somos chamados a acolher aquilo que o Senhor vem oferecermos, tornar-nos seus discípulos e tomar sobre os nossos ombros a mesma graça de amar como Ele amou. Esta é a perspectiva de nossa vida. A igreja não pode anunciar aos outros um pedaço do Evangelho. A igreja não pode diminuir a força do Evangelho de Jesus Cristo. Não. A sua responsabilidade é trazer o Evangelho todo. Quando o Evangelho fala de cruz, eu preciso falar de cruz. Quando o Evangelho fala de sair de si mesmos, ai de mim se ensinar uma outra coisa. Eu estaria traindo a força da palavra de nosso Senhor. A nossa responsabilidade, sabemos, é muito grande, é imensa. Porque nos cabe levar a boa nova de Jesus e convidar como faço a você hoje, como faço a mim mesmo. Descobrir o como é bom sair de nós mesmos para amar, para servir, como é bom viver para Deus. E se o fizermos, experimentaremos uma imensa, indestrutível alegria. O Senhor pede conversão, mudança, revisão de vida, mas Ele provoca a nossa liberdade. Podemos, sim, e devemos escolher o caminho do Evangelho. É palavra de vida eterna.